Se você é um observador perspicaz e se você assiste regularmente a este canal, as chances são muito altas de que você é, então você pode ter notado que eu raramente uso o termo Império Bizantino, e se eu o fizer, então apenas muito relutantemente, apenas porque esse termo é muito procurado em pesquisas do YouTube. Não sou fã deste termo, mas por que não? Não é este o termo comumente aceito para o Império Romano do Oriente sobrevivente? Não é um termo científico que descreve a transformação cultural que o Império Romano sofreu no 7º século, onde se transformou de um Império Romano falante de latim para um Império falante de grego? Não classifica então este termo corretamente o Império Romano tardio como Império Bizantino? Bem, para isso teremos que descobrir quem cunhou primeiro este termo e em que contexto ele estava sendo usado naquela época. Veremos que o termo não é tão científico ou neutro quanto se possa pensar. Se você viajasse no tempo para depois da queda do Império Romano Ocidental, para as pessoas lá, a qual império elas pertenciam, você obteria uma resposta muito clara, ou seja, ao Império Romano. Você então viajaria para o 10º século e faria a mesma pergunta, obteria a mesma resposta. Mesmo tão tarde quanto o século XV, antes de Constantinopla cair para os otomanos em 1453, você sempre obteria a mesma resposta dos habitantes, a saber que eles eram romanos e que pertenciam ao Império Romano. Se você tivesse dito a eles que o termo que usamos para eles é bizantinos, e que eles pertencem ao Império Bizantino, é bem possível que não teria recebido uma resposta amigável e poderia ter acabado espancado em um beco de Constantinopla. Mas por que então usamos este termo para se referir ao Império Romano do Oriente, que sobreviveu à queda do Ocidente por mais mil anos? O termo Império Bizantino foi primeiro cunhado pelo historiador e humanista Hieronymus Wolff, que viveu de 1516 a 1580 naquilo que então era o Sacro Império Romano da nação alemã. Esta entidade política existiu de 962 até 1806 e, como o nome sugere, os imperadores do Sacro Império Romano tentaram reviver um Império Romano e se viam como legítimos sucessores do Império Romano. Falaremos em grande detalhe sobre o Sacro Império Romano e suas reivindicações de legitimidade de continuação romana em outro vídeo. Então, Hieronymus Wolff cresceu no meio do Sacro Império Romano e em 1557, cerca de 100 anos após a queda de Constantinopla, ele publicou sua obra Corpus Historiae Bizantinae. Foi quando o termo Império Bizantino foi introduzido pela primeira vez. Este trabalho foi uma coleção de fontes literárias do Império Romano do Oriente até a queda de Constantinopla. Mas por que ele não se referiu à entidade política do Estado sucessor de língua grega do Império Romano como Império Romano? Bem, a resposta é óbvia, é claro, porque ele viveu em um Império que se viu como o legítimo sucessor do Império Romano e, portanto, só poderia haver um legítimo sucessor do Império Romano. Assim, o Império Romano do Oriente, falante de grego, não poderia também ser referido como Império Romano. E, portanto, um novo termo teve que ser introduzido para diferenciar esse Império de seu passado romano. E assim, nasceu o termo Império Bizantino, referindo-se ao nome grego da cidade de Constantinopla antes de ser assim chamada após o século IV d.C. E, por favor, curta esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano tardio. E, por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação do YouTube, pois a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é muito generoso com um tópico tão específico sobre o Império Romano tardio, para dizer o mínimo, e a receita de anúncios dos vídeos é, consequentemente, extremamente baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, infelizmente, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou assinatura do YouTube. E temos um novo apoiador do Sol Invictus, Denis Carbone. Muito obrigado, Denis, por apoiar o canal de forma tão generosa. E o Sr. Sobeck dos Quatro Cantos está de volta como César. Obrigado por retornar o seu apoio para o canal Sobeck. E, é claro, gostaria de agradecer a cada um de vocês que apoiam este canal, seja através do Patreon ou doações via PayPal. Vocês são incríveis e não consigo agradecer o suficiente. Espero que o Majoriano agradeça por apoiar um canal com o seu nome. Agora, aqui está o porquê eu tenho um problema com o termo bizantino. Primeiro, é um termo depreciativo, inventado por uma historiadora alemã há quase 500 anos para denegrir os romanos que falavam grego do Império Romano do Oriente, que de fato eram os legítimos sucessores do Império Romano, a fim de denunciar sua legitimidade romana, ao mesmo tempo em que tentava elevar a legitimidade do Sacro Império Romano. O Oriente falante grego e o Ocidente se tornaram distantes depois que o Oriente não conseguiu reconquistar permanentemente as províncias ocidentais romanas perdidas sob Justiniano e depois do grande cisma da Igreja Católica Romano e da Igreja Ortodoxa Grega, e assim o Ocidente viu o Oriente com grande suspeita e até mesmo desprezo. Assim, toda vez que um historiador moderno use-a o termo Império Bizantino, ele use-a um termo depreciativo de uma pessoa histórica de 500 anos atrás. Isso seria um pouco semelhante a esses historiadores ainda usando o termo bárbaros, cunhado pelos romanos, para se referir às nações modernas da Europa. Dificilmente há algo que eu chamaria de cientificamente neutro. Segundo, o termo não faz sentido. O Império Bizantino significaria, especificamente, que havia um império que vinha da cidade de Bizâncio, que era o nome da cidade de Constantinopla, antes do ano 330 a.C., antes que o imperador romano Constantino a tornasse sua nova capital, assim encerrando mil anos de domínio da cidade de Roma para o Império Romano. Assim, Constantinopla tornou-se capital do Império, e mais tarde, depois de o Império Romano, se dividir em duas partes. O Império Romano Ocidental foi governado a partir de diferentes cidades. De Mediolano, após 286 d.C., depois novamente de Roma, sob Maxêncio. Então, após 402, Ravenna se tornou a nova capital, pelo menos por algumas décadas. Até que Roma novamente se tornou a capital em 450, quando o Valentiniano III moveu a sede do imperador de volta para a Cidade Eterna, algo que muitas vezes é esquecido e negligenciado, sobre o qual eu falei em detalhes neste vídeo aqui. Então, Ravenna e Roma competiriam para ser a capital do Império Romano Ocidental nas últimas décadas de sua existência. Mas, depois que o Império Romano Ocidental caiu, o leste sobreviveu bem e intacto, e Constantinopla continuou a ser a capital da parte sobrevivente do Império Romano. Assim, um termo mais lógico teria sido o Império Constantinopolitano, em vez do Império Bizantino, porque a cidade de Bizâncio nunca teve um império, e nunca conquistou nada no tempo em que foi chamada de Bizâncio. Em terceiro lugar, em nenhum momento os romanos falantes de grego se chamariam bizantinos, nem reconheceriam tal termo. Eles sempre se referiam a si mesmos como Romaioi, romanos, até o fim, não, mesmo séculos após a queda de Constantinopla, você encontraria gregos que se referiam a si mesmos como Romaioi. Tão intrinsecamente estavam entrelaçados o romanismo e o helenismo, que até mesmo tão tarde quanto o século XIX, as pessoas preferiam se chamar romanos em algumas ilhas gregas, ao invés de helenos, algo sobre o qual eu falei neste vídeo aqui. Em quarto lugar, o termo bizantino não é apenas depreciativo, mas politicamente motivado, a fim de aumentar a legitimidade do Sacro Império Romano. Assim, toda vez que um historiador moderno usa Império Bizantino ou os bizantinos, os imperadores do Sacro Império Romano teriam um sorriso no rosto, vendo quão bem sucedida foi a sua propaganda, tão bem sucedida que até hoje ainda usamos a sua terminologia. Eu, por exemplo, acredito que a ciência deve ser neutra e imparcial, e, portanto, usar um termo depreciativo e propagandístico, claramente criado para favorecer um lado sobre o outro, não é realmente científico. Então, aqui está. Estas são as razões pelas quais eu não gosto de usar o termo Império Bizantino e Bizantinos. E enquanto este canal aqui existir, eu me absteria o melhor que puder de usar esse termo, e se eu usar de vez em quando. Então, somente porque o termo é pesquisado com frequência, e somente porque as pessoas conhecem esse termo, e, portanto, às vezes eu tenho que usá-lo relutantemente. Mas da mesma forma que os americanos modernos não gostariam de ser chamados de Washingtonianos, como um Estado sucessor dos Estados Unidos da América, emergirá, que reivindica ser o único verdadeiro Estado sucessor dos Estados Unidos da América, da mesma forma que eu não quero usar um termo que eu tenho certeza absoluta de que os romanos orientais, que eram de fato os legítimos sucessores dos romanos, absolutamente odiariam. Porque da mesma forma que eu quero prestar minha homenagem ao épico imperador majoriano, ao ter iniciado este canal e honrar suas ações e seu legado, da mesma forma quero honrar os romanos da Idade Média, que lutaram por centenas de anos contra probabilidades desfavoráveis, contra invasores do leste e do oeste, cercados por inimigos de todos os lados, constantemente sitiados, lutando como verdadeiros heróis até o amargo fim. Quero honrar seu legado e chamá-los pelo que sempre se chamaram e pelo que gostariam de ser chamados, romanos. E temos uma pergunta de um dos nossos membros de alto nível do Patreon, o Hal Snyder, com o posto de Restitutor Orbis. Você pode me fazer perguntas como Restitutor e Sol Invictus, que eu então responderei da melhor forma possível nos vídeos. A pergunta de Hal Snyder é se decidirmos qual batalha ou evento da história romana foi o mais impactante? Não deveria a Batalha da Floresta de Teutoburgo estar no topo da lista? Ele explica que a traição de Armínios criou efetivamente uma linha de cultura que antes de Cristo permitiu que as hordas bárbaras tivessem acesso para destruir o Império Romano Ocidental, antes de Cristo. Criar tensões de longa duração que resultaram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A mesma divisão cultural ainda está lá hoje. O que você acha? Obrigado, Hal, pela excelente pergunta, que mereceria um vídeo inteiro só para ela. Mas vamos tentar dar minhas opiniões sobre isso o mais detalhadamente possível agora. Sim, eu concordo completamente que a Batalha da Floresta de Teutoburgo foi um momento extremamente decisivo na história romana. A traição de Armínios foi efetivamente um grande golpe para as ambições romanas de tornar a Germânia em uma província romana. Como você corretamente apontou, isso teria consequências duradouras 400 anos mais tarde, quando a fronteira do Reno permitiu que as tribos germânicas cruzassem o rio Reno em 406 d.C. no Império Romano Ocidental, o que, por sua vez, levaria à reação em cadeia catastrófica que causaria a dissolução do Império Romano Ocidental. Se a traição de Armínios tivesse sido descoberta por Varus, então é extremamente provável que os romanos tivessem conseguido tornar a Germânia em uma província romana, o que teria um forte efeito na história romana posterior. A grande migração dos séculos IV e V d.C. teria sido muito diferente, pois muitas das tribos que mais tarde causariam a queda do Ocidente, como os Godos, os Vândalos, os Burgúndios e outros, teriam sido parte da província romana da Germânia e teriam sido completamente romanizados até 400 d.C., nesta linha do tempo alternativa. A história moderna, portanto, teria um aspecto muito diferente, já que o Império Romano Ocidental, nessa linha do tempo alternativa, talvez não tivesse caído, ou, se tivesse muito mais tarde, mudando completamente a composição da Europa moderna. Deve-se notar, no entanto, que Germanicus, o lendário general, conseguiu, de fato, ainda pacificar a maior parte da Germânia e derrotar a coalizão germânica liderada por Armínios em 16 a.C. Foi o imperador Tibério quem decidiu não tornar a Germânia em uma província. Então, mesmo após a famosa derrota de Varus, a Germânia ainda poderia se tornar uma província romana. Mas, sim, concordo que a Batalha do Bosque de Teutoburgo está entre os momentos mais decisivos de I.C. da história romana. Mas, devido à possibilidade de ainda tornar a Germânia em uma província romana sete anos mais tarde por meio de germânicos, eu não a classificaria no primeiro lugar. Igualmente fascinante é o cenário de I.C., do que teria acontecido se o imperador Tibério tivesse um pouco mais de visão de futuro e decidisse tornar a Germânia em uma província romana em 16 d.C. A Europa e o mundo como nós o conhecemos também pareceriam muito diferentes nesse caso. E se você estiver interessado em aprender mais sobre Constantinopla, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas, se você estiver mais interessado na Roma Antiga, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Grátias a Mith Imperi, Romani e Benevalete.